Música O consumo de verduras e legumes é essencial para manter uma alimentação saudável e o cultivo de uma horta pode parecer algo restrito ao campo, mas não é bem assim. Quem mora em centros urbanos, numa casa, com quintal ou até mesmo em um apartamento, pode cultivar as suas próprias hortaliças. A Semana do Meio Ambiente UFSC promoveu a oficina Horta Residencial para orientar quem quer produzir verduras e legumes em casa. A pessoa está acostumada a ver isso na roça, campo aberto, em larga escala e a gente veio apresentar aqui hoje o cultivo em domicílio, seja em sacada, seja quem tem a possibilidade de fazer um canteiro na sua casa, no seu terreno, vaso, jardineira e por aí vai para poder estar colhendo o seu próprio alimento, o seu próprio vegetal, a própria hortaliça, com mais qualidade e com seu amor principalmente. E para quem está interessado na ideia, o primeiro passo é planejar o local para fazer a sua própria horta. Primeiramente ela tem que se organizar, ela tem que saber em que lugar que ela vai colocar, ela tem que saber como será esse ambiente para depois ela partir para a parte da horta mesmo. Então a quantidade de água, luz, não pode bater muito sol, mas também ela precisa de sol, precisa ser em um lugar arejado. Depois disso, é preciso adquirir as sementes ou mudas de verduras. Dê preferência para as sementes crioulas, ou seja, aquelas que produzem um alimento mais saudável, orgânico. Você pode encontrá-las em algumas agropecuárias especializadas ou em grupos de agroecologia na internet. E então plantar no local onde ficará a sua horta, no quintal ou em vasos que podem ficar dentro de casa, utilizando as ferramentas necessárias. Na questão de fazer um canteiro no solo mesmo, seria apenas a utilização da enxada para fazer um pouquinho mais alto, para não ter muito incidência de alagamento e tal. E usar apenas o adubo orgânico ou algum adubo químico, que também pode ser utilizado incorporado na terra, depois plantado. No caso do vaso, ou jardineira, coisa do tipo, é usado geralmente uma camada embaixo daquelas bolinhas de argila para drenagem. Em cima bota substrato, ou terra preta, como se fala. E fechou ali para botar areia também, se quiser, para ajudar a drenar a água. E está feito. É preciso ter cuidado com a irrigação. Se faltar água ou tiver em excesso, a muda vai morrer. Então, o ideal é pegar a terra na mão, provar mesmo a terra com a mão, e você vai mexer. E ela vai formar uma bolinha, vai dar uma massinha, ela está ideal. Agora, se você espremer a terra e a terra sair um líquido, aí já está molhado demais. Então, já tem que não colocar mais tanta água. Agora, se eu espremer e ela esfarelar na mão, aí já significa que ela está muito seca. Então, daí eu tenho que colocar mais água. Então, o ideal é, ela não está muito seca, nem ela sair aquele líquido de terra molhada. O ideal é que ela fique a marca da mão e ali ela vai estar ideal. Além de trazer benefícios para a alimentação, produzir as próprias hortaliças pode ser algo prazeroso. Então, é sempre mais saudável, com certeza. Além de ser agradável também você poder colher já no teu próprio terreno ali, no momento aí do consumo. Então, é sempre fresco. Pois é, seu Almir, sempre fresco. Além de ser uma oportunidade para as pessoas urbanas se reconectarem com a natureza. E aí E aí E aí E aí